É o item de número 15, processo número 485002557 de 2013, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, COEL, se infastou o auto de infração número 4 de 2012, que foi lavrado pela ARCE, e aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento a decisões da ANEL, relatou o diretor André Peptoni. Mediante o auto de infração número 4, que foi lavrado lá em 22 de março de 2013, a ARCE, nossa conveniada no Estado do Ceará, aplicou multa na COEL, se de 6.796.000. E a penalidade, senhores diretores, foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas ao descumprimento a determinações da ANEL, especificamente das seguintes não conformidades. N1, COEL se infringiu, o artigo 76, inciso 2 da resolução 456, ao não observar o prazo de prescrição de 5 anos para as restituições devidas aos municípios, que citam uma série de municípios no Estado do Ceará, e descumprem igualmente as respectivas determinações da ANEL em relação à reclamação desses municípios. A N2 é que a COEL se não efetuou as devidas devoluções de moeda corrente até o primeiro faturamento posterior à constatação da cobrança maior para 29 municípios, que são objeto da constatação 1. E a N3 é que a COEL se não aplicou as tarifas em vigor nos últimos 30 dias anteriores à data da devolução dos valores cobrados a maior para ressarcir os municípios. A N4 é que a COEL se, ao não considerar a devolução do INDEP por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso para os municípios de Aracatir, Bela Vista, Carire, Cruz, Paraí, Baba e Paramonte, Pentecoste, Tabuleiro do Norte e Viçosa do Ceará, descumpriu igualmente as normas da ANEL. E que a N5 é que, ao prestar informações incorretas a 29 municípios, quando a apuração do crédito devido aos mesmos, em decorrência de equívoco ocorrido na classificação tarifária de unidades consumidor e sua responsabilidade devidamente identificada nos autos, a concessionária infringiu a 8987. E, por último, a determinação que a concessionária em cumprimento à decisão da ANEL deverá providenciar a revisão dos valores. Assim, as não conformidades N1, N2, N3 e N4 foram tipificadas todas no inciso 2 do artigo 4º da resolução 63, sendo uma multa do grupo 1. Já a não conformidade N5 foi classificada, tipificada também no artigo 4º, mas agora no inciso 15, não no 2º, também é uma multa do grupo 1º. E, por sua vez, o descumprimento da determinação D2, ela também foi tipificada como multa do grupo 4º, tipificada no artigo 7º. E o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades. A mais grave é justamente o descumprimento da determinação, que ela sozinha implicou numa multa de 5.800.000 reais. Ou seja, a concessionária com a ELSI não cumpriu a decisão da ANEL de providenciar a revisão dos valores da restituição de todos os 29 municípios. E, inconformada, a empresa protocolou o recurso administrativo contra este alto de infração, qual foi mantido pela ASS, e foi encaminhado para, após também a apreciação do seu conselho diretor, que manteve, encaminhado para a ANEL. E, resignada, a Coelho se interpôs novo recurso administrativo contra a decisão do conselho diretor da ASS. Após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a decisão tomada, a ASS remeteu os processos, então, à ANEL. Em 22 de abril, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. E, ao ser consultada, a fiscalização da ANEL, fiscalização do serviço de eletricidade, mediante a nota técnica 132, analisou os procedimentos de autuação adotados pela ASS e, por considerá-los incorretos, recomendou o agrupamento de todas as não conformidades em uma única, consistente com o descumprimento da causa 2 do contrato de concessão, haja vista a concessionária deixar de cumprir determinação da diretoria colegiada da ANEL constante em diversos despachos. E a fiscalização propôs, então, enquadrar a não conformidade no art. 7º, inciso 6º da Resolução 63, bem como nova dosimetria para o cálculo da multa, o que implicou a redução da penalidade para R$ 6.124.000,00. Uma leve redução. E a Procuradoria Federal da ANEL, instada a se manifestar, sim, o fez pelo parecer 91 de 23 de fevereiro. E, diante das recomendações apresentadas pela fiscalização e pela Procuradoria da ANEL, mesmo não tendo reformado impédios, por solicitação desta relatoria, a Secretaria-Geral da ANEL, por meio do ofício 57, notificou a distribuidora e concedeu prazo, garantindo, assim, o direito à ampla defesa pela concessionária. A concessionária, então, sobre esse tema, preferiu não se manifestar. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 91 de 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, o recurso merece ser conhecido, uma vez que tempestivo o é. E, quanto ao mérito, trata-se do exame de recurso administrativo interposto pela COELSE, quanto ao auto-infração número 4, da ARCE, que lavou multa, pois a concessionária deixou de cumprir 29 decisões da diretoria colegiada da ANEL, co-substanciadas em diversos espaços, relativo a 29 municípios, e aqui eu os liço, um por um, no estado do Ceará. No recurso administrativo, a COELSE argumentou que violação aos princípios da ampla defesa da reserva legal e da tipicidade do ilícito imputado, e perda de objeto no cumprimento integral das decisões da ANEL em análise, em decorrência de utilização pelas partes, município e COELSE, do princípio da autonomia de vontade. Esclarece, senhores diretores, que a fiscalização objetivou verificar exatamente o cumprimento da decisão do colegiado, que envolvia um ressarcimento de valores cobrados indevidamente aos municípios, em decorrência de erro de enquadramento tarifário. As decisões determinaram a devolução em dobro dos valores pagos a maior, observado o prazo prescricional de 5 anos, a devolução em moeda corrente até o primeiro faturamento subsequente à cientificação, e a determinação de que os valores fossem atualizados, utilizando a tarifa em vulgor nos últimos 30 dias anteriores à data da devolução. Ocorre que a distribuidora preferiu firmar instrumento particular de acordo com 22 dos 29 municípios, e a agência estadual, após exame da documentação apresentada pela concessionária, constatou que os valores devolvidos aos municípios, via acordo, foram inferiores ao determinados nas decisões finais proferidas. E a fiscalização registrou ainda que, mesmo nos casos nos quais não houve acordo, a concessionária ultrapassou o prazo fixado pela NEL na sua devolução. A recorrente sustentou a invalidade do autoinflação por não lhe ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais, com violação ao princípio da ampla defesa. Argumentou ainda a violação ao princípio da reserva legal e da atipicidade, pois as infrações imputadas não estariam previstas na lei. Ocorre que, antes da lavratura do autoinflação, a concessionária foi notificada quanto às possíveis irregularidades constatadas pela fiscalização e lhe foi concedido apresentar manifestação prévia. Acresce-se que, como destacado pela Procuradoria no parecer 91 e na Lei 9.427, ao instituir a ANEL, a lei expressamente atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, competência para regular e fiscalizar o serviço público, bem como para aplicar sanções. A recorrente argumentou ainda que, por considerar a composição das partes por meio dos instrumentos particulares, teriam perdido objeto as decisões. Ocorre que a alegação não descaracterizava a infração, haja vista que as decisões da ANEL foram descumpridas, tanto no que se refere aos valores de devolução quanto nos prazos fixados. E, pelo parecer 91, a Procuradoria sustenta esse encaminhamento e eu recorto aqui, trago o excerto que entendo relevante. Assim, uma vez comprovada a infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória. Endossa-se o entendimento manifestado pela fiscalização de que as não-conformidades devem ser agrupadas em uma única, por, na verdade, caracterizarem uma única infração que a cláusula 2 do contrato de concessão haja vista a comprovação do descumprimento de determinação da diretoria da ANEL. Dessa maneira, entende-se correto o enquadramento da não-conformidade no artigo 7º da 6ª e quanto ao enquadramento proposto pela fiscalização, registra-se que a Procuradoria da ANEL, no parecer 91, manifestou concordância e destacou que a autuada deveria se defender dos fatos contra ela imputados e não do mero enquadramento legal, razão pela qual o alto de infração permanecia válido. E a Cresce que foi garantida recorrente mediante o ofício 57 da SGE da ANEL de 2015 e oportunidade para a prévia manifestação, não apenas quanto ao reenquadramento proposto, mas também quanto à nova dosimetria. E a propósito da nova dosimetria, recomenda-se que a fiscalização julga-se que deve ser revista a avaliação atinente aos critérios danos de resultados ao serviço e danos de resultados ao usuário, pois não foram avaliados individualizadamente, nem pela ASSE, nem pela fiscalização da ANEL. Com efeito, a fiscalização implicou dano aos usuários, municípios, mas não à prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. Assim, como a SFE não especificou a ponderação utilizada para cada critério e se limitou a aplicar o percentual de 10% para ambos, julga-se que a ponderação deva ser de 50%, razão pela qual se deve reduzir na dosimetria o percentual referente a danos resultantes ao serviço e danos resultantes aos usuários pela metade, ou seja, 5%. Após esse ajuste proposto na dosimetria, verifica-se que a multa de R$ 5.653.000,00 corresponde a 0,24% do faturamento recorrente e, por considerar confirmada a não conformidade, entende-se que deve ser negado o provimento ao recurso. Nesse sentido, os direitos diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.2557.2013, dígito 01, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela COELSE contra o auto de infração 4 e numérico negado e provimento e voto ainda por, de ofício, agrupar as não conformidades e a determinação constante do auto de infração nº 4 em uma única não conformidade N1, bem como revisar a dosimetria para, consequentemente, reduzir a multa por infração relacionada ao descumprimento de determinações da NEL para R$ 5.653.000,00 a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE contra o auto de infração 4 de 2012, ARCE e numérico negado e provimento. Decidiu a diretoria, por ofício, agrupar as não conformidades e a determinação constante do auto de infração 4 de 2012, ARCE, em uma única não conformidade NC1, bem como revisar a dosimetria para, consequentemente, reduzir a multa por infração relacionada ao descumprimento de determinações da NEL para R$ 5.653.670,00. Próximo item.